Fala galera, Rafa HC, aqui a gente vai jogar Coal Mine Simulator, como o próprio nome já diz, é um simulador de mina de carvão, velho, vamos minerar um carvão aí que nem louco, velho, pegar o bagulho aí, sei lá, mano, o bagulho parece interessante, velho, tem simulador de tudo hoje em dia, simulador geralmente é legal, então vamos ver qual é que é desse daqui, o jogo tem em português, o que é maneiro, esse daqui é um jogo desenvolvido pela Grand Games e distribuído pela Gameplanet, então vamos dar uma olhada, velho. Antes de começar, é claro, não se esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais, entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live, e vambora, o jogo, vamos ver qual é que é esse daqui, mano, dá uma minerada aí. Tá, tivemos um belo download aí, bem-vindo a nossa bela cidade, há quanto tempo, né, tá, eita porra, tá travando tudo, calma, deixa ele carregar o jogo, tudo bem, tem que ir pra caminhonete aqui, mano, tá. Ok, o que eu faço aqui? Caralho, o simulador já começa simulando o carro, dirijo até o armazém. Tá, onde é o armazém, mano? Onde tem uma seta? Caralho, essa câmera horrorosa, mano. Tá, vai pra cá. Tudo bem. Ah, porra! Comprar caixa de ferramentas, tá, sai daqui, pelo amor de Deus... Não, 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 só sai. Deixa o carro ligado, foda-se. Tá, a gente vem aqui, compra uma caixa de ferramenta à base. Ah, o negócio tá flutuando, velho, é normal. Vou comprar roda, mano. Não, calma, como que eu guardo isso? Eu tenho que guardar lá no carro? Tá Por que eu tenho que comprar uma roda, mano? Caralho, mas a roda diminuiu, hein? Tudo bem Abastece seu carro Eu tenho que ir pro posto ligar a zona Tá, já tava ligado Agora que eu vi o mapinha Tá, vamos lá Pra outro lado, obviamente Tá Chegamos Tá, tá, tá Desliga o motor Vambora Como que eu faço? Reabastece seu carro Aqui Tá Ahn Sei lá, mano É Deixa o tanque aí Bom trabalho Segui de estrada pra chegar na mina Cara, isso que eu chamo de um jogo de simulação Próxima câmera Meu Deus Tá, melhorou Melhorou, melhorou Olha, tem eu ali dentro Não tem ninguém Eu sou um fantasma Meu Deus Esse carro, velho Ai Olha isso O carro do samba Tá Tá Minha velha Vou descarregar as paradas aqui Tá Tá Vamos lá Vamos lá Põe isso aqui Parece Interação, mano Aí Cadê? O negócio ficou, mano Calma Vem Aí São Jedi Tá Monte a roda No caminhão subterrâneo Ok Como que eu pego a roda, mano? Me tiro o pneu Caralho, velho Olha isso Isso aqui eu chamo de simulação Ai Ok Bom trabalho Eu sou incrível Tá Entre no caminhão subterrâneo Vai, mano Vai Que tutorial que é Vamos embora Tem que ligar Tem que ligar Tem que ligar essa porra É Tá, tá Tranquilo Pronto Pronto Tem que Vamos embora Tá É pra cá Caralho Caralho Ah Limpe a mina No botão Assim, mano Lender Lixo Não tem Lixo Que é pra eu limpar, mano Será que? Puta merda, hein Fazer trabalho Fazer trabalho de limpeza Aqui, mano Poder de arremesso Tá Tá Errei Errei Tá, eu sou ruim nisso, mano Caralho 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 Acabou Acabou? Acabou? Põe tudo aí Tudo aí, mano Tá, vender lixo Isso aí Lá para o escritório Ligue o tablet, mano Missões Tá, aceitar o que, mano? Aceitei, velho Conecte dois geradores para ligar a correia transportadora Tá Ok Caralho Tem que ligar lá? Ok Ativei Ativei A correia transportadora Caralho É o jeito que ficou essa merda Mano Vamos ativar a correia transportadora Ali Ligue todos os interruptores Tô bem Agora tá funcionando essa merda Entre no minerador com cabeça rotativa, mano Tá Tá Natural pra que, mano? Inicio Minerador Cabeça ativo Direito até as rochas Inicio Caralho, como que eu sabia que era assim que ligava? Tá Tá Vamos lá Arrebenta a rocha Ó Só veio Tá, ele quer que eu saia daqui Desliga Eu não consigo desligar mais Um caminhão subterrâneo Essa musiquinha Essa musiquinha, mano Tá Ligou Conecte o caminhão ao minerador Com cabeça rotativa, pressionando a tecla C Tá, calma Mas eu tenho que Encaixar ali, né Uma simples pressionando a tecla C, mano Acontece que nada se eu apertar a tecla C, mano Vou ter que sair daqui Não sei, né O que faz isso aqui, mano? Tá, tinha que deixar ligado É, ele quer que eu deixe o negócio ali Aí Muito bem Destruo as rochas do minerador Cabeçota ativa Tudo bem Não, eu tô cavando um buraco, né Eu devia de tá Modo mineração Ah, olha só Olha só Olha só Aterrotativa, né Uh Bom trabalho Vamos lá Voltar no caminhão subterrâneo Desconectar Estaciono de ré na área de lignada Puta Que eu paro E enganchei aqui As pedrinhas Vamos lá Vamos lá Perfeito Conectou Sendo o botão O botão do caminhão É levantar o reboque Só que faz isso Maravilha Olha Que bonito Tonecto de caminhão No mirador Cabeça ativa De novo Mano Já deu pra gente ter uma ideia De como que é o game Pra quem conhece esse tipo de jogo Tá boa Tem bastante detalhezinho Vou encerrar por aqui Beleza Espero que vocês tenham curtido Não se esquece de escrever Dá aquele like E a gente só passa com o novo de uma nova live Valeu